Bom dia pessoal, eu sou Vilma Maria do canal Minhas Plantas e o vídeo de hoje pessoal, eu vou mostrar alguns dos meus coleus né, que eu consegui salvar nesse verão aqui, foi muito quente né, essa planta aqui, ela gosta de sol quando ela é adaptada né, no sol, mas aqui como é um mormaço muito quente elas não aguentam né pessoal, essa minha aqui leva sol ó, é bem lindo esse aqui, tem mais galinha dela ó, aqui tem outra, esse daqui tá enorme ó, tá bem bonito aqui e o vazinho pessoal, bem pequeno ali ó, esse vazinho aqui é de sabão em líquido né, e ele tá muito bem aqui ó, muito bonito esse daqui quase que eu perdia, tem as folhas bem bonitas ó, então consegui né, fazer uma mudinha que foi essa aqui, o outro morreu e eu consegui né, fazer esse pé aqui ó, tá bem grande, eu vou mostrar pra vocês os outros também, aqui pessoal, eu tenho esse aqui no chão né, eu tentei salvar ele né, coloquei uma galinha no chão ó, e eu consegui aqui ó, e eu consegui aqui ó, ele tá bonito, esse daqui é o coleus ararinha né, tem as folhinhas ó, parece um rabinho da arara, bem bonito e eu consegui aqui ó, e eu consegui fazer esse pé aqui né, consegui escapar esse pé, salvar, e eu já fiz um pro vaso, eu vou mostrar pra vocês também aqui pessoal ó, eu tenho essa outra variedade aqui, leva sol, eu tenho um na sombra que eu vou mostrar pra vocês ali no meu palito ó, esse daqui tá no vasinho, e tem esse roxinho aqui também ó, tá bem apertadinho aqui junto com as outras plantas, e eu consegui salvar esse pézinho aqui que eu vou fazer uma mudinha porque ele não tá se desenvolvendo muito bem ó, esse daqui quem tá se desenvolvendo bem né, aqui ó, ele tá bem escondidinho ali ó pessoal, o meu caladio ó, tá saindo da dormência, ó, tem outra folha vindo aqui ó, que aqui tá uma misturinha e aí já tá com essa folha aqui aberta, é linda ó então meus aqui já tá saindo da dormência, os outros tudinho, depois eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês e eu vou mostrar pra vocês pessoal, o que eu tô cultivando desse aqui na sombra e também vou mostrar um desse aqui na meia sombra e o outro na sombra só na claridade, tá aqui pessoal, eu tenho esse que tá junto desse aqui ó, eu fiz esse vasinho ali, tá no chão esse daqui tá na meia sombra, que é daquele ali ó, tá com a tonalidade diferente né, a cor e aqui eu tenho esse outro, tá num vasinho aqui no chão ó, junto com esses outros aqui, mas tá bem bonito tenho esse outro aqui também dele ó, tá bonito também esse daqui é desse aqui ó, esse daqui tá uma cor bem bonita esse daqui também tá mais verdeado né, com o centro rosinho ó, mas tá bem bonito aqui também esse aqui, tá no chão aqui né, junto com as minhas outras plantas ó aqui ó, aqui ó a mudinha do beijinho que eu fiz aqui tava bem bonito, ó essa galha aqui ó minha cachorra quebrou, ele tava bem maior do que esse esse é o beijinho do roxinho ó pessoal, saindo da dormência ó que coisa mais linda esse daqui ele tava bem bonito né, entrou em dormência tá começando a sair da dormência agora e eu vou mostrar o outro que tá ali na sombra, tá aqui pessoal ó esse daqui tá nesse vasinho reciclado aqui ó e esse tá na sombra total, só tá levando só a claridade, a tonalidade dele tá bem mas, sem destaque né, ó porque ele tá na sombra eu resolvi cultivar esse aqui então tá aqui ó tá bonito também né fiz o replante aqui pessoal ó, da minha orelhinha de gato fiz o replante não né pessoal troquei o substrato, mas deixei ele no mesmo vasinho ó porque tava com poucas raízes mas eu já troquei o substrato dele né coloquei o meu substrato porque o substrato que essas plantinhas vem só tem mais carvão né então eu misturei né, o substrato que ele veio com o meu substrato eu ia replantar ele aqui mas eu resolvi deixar no mesmo vasinho porque tá com poucas raízes aqui a outra também eu fiz a troca do substrato né deixei no mesmo vasinho aqui tá bem bonita pessoal ó, minha peperômia minha peperômia não essa daqui é a minha begonha tá linda então pessoal esse é o vídeo de hoje eu espero que vocês curtam esse vídeo deixa o joinha aí que é importante pro crescimento do canal deixe seus comentários e até o próximo vídeo tchau pessoal tchau